Vamos ter que lidar com o cachorro latindo, não é mesmo? Não entendo, isto é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter uma loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco, não demais. Mas pelo menos entender que não entendo. Eu pensei em trazer esse texto da Clarice por conta de algumas reflexões que eu fiz. Que eu estou fazendo desde ontem, sabe? Por conta do filme Coringa. Que eu nem assisti, para ser bem sincera. Mas como eu sou uma pessoa curiosa, eu ando lendo críticas, vendo vídeos. E observando como as pessoas se comportam diante de alguns fenômenos. Sempre que tem algum filme, algum livro, alguma coisa que vra desperta o interesse e uma comoção de muita gente simultaneamente. É muito engraçado ver as pessoas que defendem e as pessoas que não defendem as ideias e a obra, enfim. E é muito interessante ver o movimento de como as pessoas chegam até a ser violentas umas com as outras por conta de discordâncias. E aí me veio uma coisa, por conta de algumas frases que eu li na internet, que eu até separei aqui para vocês. Como coisas do tipo, vamos lá. Não gostou porque não entendeu o filme, livro, jogo, música, etc. Às vezes você não gostou porque você entendeu. Às vezes aquilo não dialoga com você. Às vezes você não entendeu e gostou também. Prepotência achar que tem que ser um gênio para apreciar as coisas que você gosta. Quase sempre não. Aí eu li uma outra frase no Twitter assim. Vi Coringa. É filme de um vilão DC, mas em dado momento esqueci disso porque poderia ser um filme sobre o processo de adoecimento mental, de uma pessoa comum. Achei as discussões levantadas excelentes. Pena ver gente saindo da sessão comentando quão doido Joaquim é. Não entenderam nada. Eu fiquei um pouco surpresa com a quantidade de pessoas defendendo o filme e falando que quem não gostou é porque não entendeu nada. É bem complicado esse lugar, né? Eu acho que chega a soar até um pouco arrogante e ousado até, né? Quem ousa falar de uma obra que está todo mundo gostando. Mas como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. E é muito saudável a gente ter pessoas que gostam e que não gostam de uma obra. E quando você não gosta de uma obra, simplesmente você pode não ter gostado porque simplesmente você não gostou. Não tem a ver com o entendimento. O entendimento é uma questão muito subjetiva porque o entendimento ele passa por diversos lugares dentro da gente. E ele inclusive tem a ver com as nossas experiências vividas. Então, se você vê determinado filme ou lê determinado livro e você não se sente tocado por aquela obra ou se você não gosta, não significa que você não tenha entendido. Pode ser que você realmente não tenha gostado. Pode ser que a forma como você entendeu também aquela obra, você tenha entendido até um determinado ponto dela porque você não vivenciou outras coisas na sua vida que façam com que você entenda aquilo de outra maneira. Eu, Tarsila, vivi coisas que você não viveu, que outra pessoa não viveu e talvez algumas coisas batam em mim de uma maneira que pra você não bata. Simplesmente porque a gente vive vidas diferentes e a gente enxerga o mundo de formas diferentes e isso é muito rico pro debate. Eu acredito muito que quando uma obra atinge esse lugar de que as pessoas ficam super envolvidas, instigadas a defendê-la ou a falar mal dela, eu acho que é essa obra que interessa pra gente, porque significa que ela tem muitas camadas e muitas possibilidades de interpretação. E quanto mais possibilidades de interpretação uma obra tem, significa que ela vai conversar com muitas pessoas. Quando você olha pra um quadro, né? A gente olha pra um quadro do Picasso, vai? Uma pessoa, por exemplo, que tem um profundo conhecimento de técnicas, de artes plásticas, estudou, fez faculdade, isso e aquilo, ela vai olhar pra esse quadro e vai ter um entendimento dele porque ela tem um conhecimento técnico e porque ela tem a sua vivência em relação aos temas e as abordagens que estão implícitas ali naquele quadro. Já uma pessoa, por exemplo, que ela nunca tem estudado academicamente, que ela nunca talvez tenha tido contato com um quadro de Picasso ou de qualquer outro quadro na vida, ela vai ter um outro entendimento, talvez similar àquela pessoa que tem um super conhecimento, talvez um entendimento nada a ver com essa pessoa que tem um super conhecimento. E isso não diminui o fato daquela pessoa que tem menos conhecimento ter uma outra interpretação. Muito pelo contrário, isso torna a obra rica. Eu me interesso muito mais por uma obra que converse e dialogue com todos os tipos de pessoas e suscita diversas emoções e impressões do que uma obra que dialoga só com iniciados, com entendidos de determinadas áreas. Esse não entender de cara também é interessante, como diz o texto de Clarice, sabe? Que não entender é muito mais interessante porque é ilimitado. É muito mais interessante uma obra que te suscita perguntas do que te responda perguntas. Quais são as obras que te despertam perguntas e não te respondem? Quando uma obra te responde alguma coisa, ela acaba ali, ela se esgota, ela não vai além. Agora, quando ela te desperta muitas perguntas, essa obra fica infinito e ela dura por muito tempo em você. Ela permanece em você. Para mim, me soa muito arrogante quando a gente fala assim, ah, se você não gostou, é porque você não entendeu. Sabe um pseudo-intelectualismo, sabe? De que eu tenho muito conhecimento, eu sou o detentor do conhecimento. Então, eu entendi e você não, isso aqui realmente é uma obra de arte. Muitas coisas que caem no gosto da grande massa, até que ponto que isso você realmente gostou? E até que ponto que você foi levado a gostar? Porque todo mundo está gostando e porque pessoas referenciais falaram que aquilo é incrível, sabe? Eu não estou falando do Coringa em si, porque como eu disse no começo do vídeo, eu não assisti o Coringa ainda. Provavelmente eu só vou assistir quando eu puder assistir em casa, eu não vou ao cinema. Tem um hype muito, muito grande em relação a esse filme. Eu tenho até medo quando isso acontece, porque eu já criei muitas expectativas. Porque tem muita gente que fala que é maravilhoso. Mas talvez não caia no meu gosto pessoal, talvez ele não me desperte tantas emoções, porque o Batman e o Coringa não estão na minha memória afetiva, sabe? Eu não tenho uma conexão com esses personagens. Então, tudo isso vai influenciar na minha experiência. Enfim, gente, eu queria saber um pouco da opinião de vocês em relação a tudo isso. Não sei se ficou muito confuso. Eu ainda estou naquela fase de que eu estou bastante enrolada com o tempo, com a minha organização pessoal. Então, talvez alguns vídeos saiam assim, meio que um brainstorm. Mas eu acho que também isso aqui faz parte do processo. Esse canal é um processo de construção, né? E, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!